Quando o tédio apareça Por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier Quando o desalento te ameace o caminho Pensa nos outros Naqueles que não dispõe de tempo Para qualquer entrevista com o tédio Se te acreditas amargando lições Demasiado severas no educandário da vida Frequenta, de quando em quando A escola das grandes provações Onde os aprendizes se acomodam Na carteira das lágrimas Muitos jazem na rua Estendendo mãos fatigadas aos que passam Com pressa Em maioria São doentes que a onda renovadora do grupo social Atirou À praia da assistência pública Ou mães aflitas A quem As exigências de filhos pequeninos Ainda não permitem a liberalidade De uma profissão Provavelmente alguém dirá Que entre eles se encontram Oportunistas e malfeitores Que se fantasiam de enfermos Para te assaltarem a bolsa Em nome Da piedade Compreendemos semelhante alegação E justificamos-la Porque o mal existe sempre Onde lhe queiramos destacar a presença E, com quanto te roguemos O benefício da prece Em favor dos que agem assim Mais por ignorância que por maldade Apelamos para que consultes ainda Aquelas outras salas de aula Que se enfileiram No recinto dos hospitais E nos albergues esquecidos Acompanhe os estudos daqueles Cujo corpo se carrega de feridas dolorosas Para agradeceres a pele sadia Que tiveste a figura Ou segue a cartilha de agoniadas emoções Dos que se recolhem nos manicômios Sorvendo angústia e desespero Nos resvaladouros da loucura Ou da obsessão Afim de valorizares O cérebro tranquilo Que te coroa A existência Visita os asilos Que resguardam A sucata do sofrimento humano E observa as disciplinas Dos que foram entregues As meditações da penúria Para quem Um simples sanduíche É um brinde raro E partilha os exercícios De saudade e de dor Dos que foram abandonados Pelos entes que mais amam Afim de abençoares O pão de tua casa E os afetos Que te enriquecem os dias Quando o tédio te procure Vai à escola da caridade Ela te acordará Para as alegrias Puras do bem E te fará luz No coração Livrando-te das trevas Que costumam descer Sobre as horas Vazias vazias Assim Ser Veja Vazias Veja Veja ал